A Polícia Militar de Simonesa em algum tempo já vem recebendo as informações a respeito desse veículo que estaria transitando no Distrito de São Simão do Rio Preto, um veículo FIT Pulse. E as informações dando conta de que esse veículo seria um veículo clonado e que quem estaria trafegando ele, inclusive, teria passagens policiais, inclusive respondendo por um crime de homicídio tentado na cidade de Santa Bárbara do Leste. Então, no último sábado, por volta das 15 horas, a equipe deparou com esse veículo transitando em via pública lá no Distrito de São Simão do Rio Preto. Ele foi abordado e após as fiscalizações de praxe, realmente ficou constatado que ser um veículo clonado com o sinal de identificação adulterado, que é o crime vulgarmente falado de clonagem. O autor foi preso por esse crime e o veículo removido para o pátio credenciado. O autor foi preso por esse crime e o veículo no Distrito de São Simão do Rio Preto.